José, o rei das motos, nunca mais chega, olha a carne que tá te esperando aqui, José, olha aí, olha aí, olha aí, o homem é barriga cheia demais, bom, o rei das motos, como é que tá as motos lá, José? Tá lotado, viu? Tá lotado? Diga aí, acho que tem lá. Tem bróis, tem pitão, tem fã, tem cinquentinha, tem bis, pobre. As cinquentinhas de quanto? Tem, só, só, tem nova. Nova, né? 8 mil. 8 mil. Bis? Vizinha 2012, viu? Quanto em 2012? 9 mil. E as bróis? Bróis é 2018, 15 mil, a 2015 é 13 mil, viu? Quem tem preço, parceira até 20 vezes no cartão, mas no cartão, viu? Em dia, na hora, tem um desconto bom. O rei das motos, como que mais vende moto e compra moto, tudo legalizado, ó. É o show, é um show da Itapoca, o nosso amigo José batendo um recorde de vento. Bota quente, José, tu é o cara. O vereador, o futuro vereador de Itapoca. Tô com você aí no ar, viu? É show, papai. E o nosso João? Também, meu filho. É show. Você é o rato. Show, papai. Bota quente, José, só tem tu aqui, Itapoca. É show, papai.